Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 9 de março de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande novidade que está todo mundo comentando é justamente a questão da ajuda humanitária aqui americana na faixa de Gaza. Vocês viram, ontem eu dei o furo. É, rapaz, eu dei o furo. A notícia minha saiu antes de todos os jornais aqui no Brasil de que houve a morte de 5 palestinos com a carga aérea americana que caiu ali na faixa de Gaza. O pessoal todo noticiou aqui no Brasil, Rede Globo, Folha de São Paulo, CNN, coisa e tal, mas aqui no Mundo em Revolução saiu primeiro. Esse termo dá o furo é bem estranho, mas enfim, é o termo que se dá. E a gente tem agora também a informação sobre o porto que os americanos querem construir aqui na faixa de Gaza. O que explicaram é que esse portozinho que tem aqui na cidade de Gaza é muito pequeno, não é suficiente para navios mercantes, é só para barcos de pequeno pote. Então os americanos querem construir um pier justamente para permitir a tracação de barcos maiores e assim a chegada de ajuda humanitária aqui. Só que isso implica, em última análise, em soldados americanos na faixa de Gaza. O que vai acontecer agora é justamente que vai ter mais de mil soldados americanos baseados em Gaza neste momento. E aí já começou o pessoal a encontrar problema. Por exemplo, já estão acusando os Estados Unidos de querer roubar o petróleo da faixa de Gaza. Sim, tem campos de petróleo e gás aqui na região, que em tese o pessoal da faixa de Gaza não tem como explorar, porque todo o dinheiro que o Ramaz recebe ele gasta em armas e coisas desse tipo, em túneis e coisas e tal, ao invés de investir, por exemplo, em exploração de petróleo. Mas já estão dizendo que os Estados Unidos quer o petróleo da faixa de Gaza. Uma besteira, não tem lógica nenhuma isso daí. Mas enfim, vamos falar sobre esse caso aqui, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por TNT, Daniel, DM, Gonçalves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então é isso daí. A gente falou aqui a notícia ontem, depois isso virou notícia em tudo quanto é jornal, mas poucos mostraram exatamente o que aconteceu, o que dá para ver nesse vídeo aqui. É esse caso aqui, esse pallet especificamente, que o paraquedas falhou. Dá para ver quando você bota o vídeo inteiro, né? O vídeo está muito tremido, porque foi gravado por um dos palestinos que estava ali, também correndo atrás de ajuda, tentando pegar a ajuda que estava vindo do céu ali, se posicionar melhor. Aí dá para ver direitinho que esse cara está indo muito mais rápido que os outros pacotes de ajuda, os outros pacotes, o paraquedas abriu. Então eles desceram numa velocidade razoável, né? Alguns até mais rápida, esses aí também estavam bem rapidinhos ali, né? De qualquer forma, o problema foi esse daí. Infelizmente, cinco palestinos morreram, inclusive duas crianças, porque esse pacote caiu. E aí depois saiu na mídia tradicional socialista aqui do Brasil, vários jornais falando isso daí também. A notícia primeiro saiu aqui no Mundo em Revolução. E, bom, uma correção, né? Eu falei ontem que era uma ajuda americana. Na verdade, o que está acontecendo? Vários países estavam mandando ajuda humanitária via avião. Mas a gente falou sobre isso alguns dias atrás. Israel estava preocupado que esse monte de aviões de países árabes, da Jordânia, do Egito, passando em cima da faixa de Gaza, poderia expor informações das movimentações das tropas israelenses na faixa de Gaza. Então, eles fizeram um acordo e ficou decidido que os americanos seriam responsáveis pela entrega, por todas as entregas humanitárias ali. Então, o que acontece é, a ajuda humanitária não necessariamente foi americana. Não se sabe de quem, de que país exatamente era aquela ajuda humanitária ali. Poderia ser da Jordânia, poderia ser do Egito. Ela foi lançada por um avião americano porque ficou decidido que só aviões americanos que vão fazer esse lançamento. Agora, a responsabilidade pelo paraquedas que não se abriu ou que falhou é a do país que preparou aquilo ali, porque eles botam essa ajuda humanitária e entregam os paletes já inteiros aqui. Está vendo aqui? Já vai o container aqui com a ajuda humanitária. E essa coisa aqui no alto do container é o paraquedas que vai segurar a coisa. Os americanos só lançam isso daí. Então, pode ter sido culpa de outra pessoa, de outro país. Isso daí, mas ninguém vai ficar discutindo esse tipo de coisa. Foi uma tragédia, um acidente, evidentemente. E aqui eles continuam fazendo isso. Todos os dias agora os Estados Unidos estão lançando ajuda humanitária via containers. Eu espero que o pessoal da Palestina também tenha um aprendizado de não ficar debaixo do container porque não faz bem para a saúde. Veja, mesmo o container que cai com o paraquedas aberto, isso aqui é pesado, é tonelada isso daqui. Você não pode ficar embaixo disso daí, não. É que o problema ali foi justamente que o container caiu muito rápido e as pessoas não tiveram tempo de sair. Aqui tem mais imagens da distribuição de ajuda humanitária pelos americanos ali. A carga e o envio deles lá são só aviões americanos agora que estão fazendo essa distribuição de ajuda humanitária ali na faixa de Gaza, né? Pois bem, o David D. fala aqui que isso é um absurdo que aconteceu. O David D. é um ex-militar americano aposentado. Ele é a favor da Ucrânia também, a favor de Israel também, mas ele é muito crítico do Biden. Ele é republicano. E ele já falou, ele tem a mesma opinião que eu, que o Trump ganhando não vai mudar substancialmente nem ajuda a Ucrânia, nem ajuda a Israel. E aqui ele está criticando o Biden por isso, porque, segundo disse, isso desde um acidente que aconteceu na Bósnia em 1993, quando um desses containers de ajuda humanitária caiu em cima de uma criança, desde aquela época existem procedimentos no exército para evitar esse tipo de problema. Mas a verdade é que, no final das contas, a situação ali na Palestina é tão complicada, porque as pessoas correm para debaixo dos containers, né? Por mais que os aviões tentem soltar o container numa região que não tenha pessoas, as pessoas correm em direção aos containers, então é realmente complicado o que está acontecendo ali, né? E, bom, justamente para tentar resolver esse problema, o Biden anunciou ontem que ia construir um porto ali na região de Gaza, né? Ontem eu falei para vocês que eu não sabia por quê, porque tem esse portozinho aqui também, é o porto da cidade de Gaza, mas foi explicado aqui que esse porto aqui, na verdade, é um portozinho muito simplesinho, só tem barco de pequeno porte aqui, não teria como suportar um navio de grande porte que eles pretendem usar para fazer essa distribuição de alimentos, né? Então, é possível que eles até usem alguma coisa da infraestrutura aqui desse porto, mas vai ser em outro lugar, eles vão lançar um pier mais para dentro do mar para fazer isso daí, né? Então, a informação aqui é que isso vai exigir mil pessoas, soldados americanos, mil americanos lá em solo em Gaza, semanas para fazer e executar, estão falando em 60 dias, a Folha de São Paulo confirma que a construção do porto flutuante em Gaza vai levar dois meses, a tarefa foi dada para a sétima brigada de transporte expedicionário, que é baseada na Virgínia, então eles ficaram responsáveis por fazer isso daí, e vai permitir justamente a entrega dessas ajudas humanitárias ali, né? A marinha americana não vai fazer um papel disso porque não requer operações de combate, então vai ter os soldados americanos para garantir a segurança, mas quem vai fazer é essa brigada que é da área de logística, não é da área de combate propriamente dito, né? Então, vão trabalhar com uma série de barcos de logística, e aqui tem algumas imagens do que seriam esses piers, né? Aqui, o pier fica aqui, eles marcam, eles descem os piers, e aí vão com eles até a colocação lá na terra, e aí o resultado final é esse daqui que está mostrado aqui no cantinho, fica um pier mais em alto mar, é tudo flutuante isso daqui, não tem coisas no fundo, mas ele fica ancorado, tá? Então, ele não fica totalmente solto também, fica ancorado ali, são jogadas várias âncoras para manter a coisa no lugar, né? Então, é isso que eles pretendem fazer aí nos próximos dois meses, e usar isso para ajudar, para levar a ajuda humanitária para lá, né? Quem vai comandar vai ser a coalizão que já está atuando ali no Iêmen também, né? Ou seja, vai levar dois meses e vai ter mil tropas em Gaza americanas, né? Então, vai ter provavelmente mil soldados americanos ali em Gaza, de novo, não são tropas de combate, são soldados da logística, né? Para quem é militar, sabe, tem uma arma diferente aí, mas de qualquer forma, são soldados americanos, né? Vão ter proteção e coisa e tal, aumenta o risco de, por exemplo, ataques terroristas contra esses soldados, porque você sabe, o Hamas certamente vai tentar isso, né? E se atacarem os soldados americanos, qual vai ser a resposta americana nesse caso? Eu não sei não, essa ideia do porto está me parecendo complicada demais, e não sei se isso vale o custo da história toda, mas enfim. E outra coisa que já tem gente levantando aqui, né? Um monte de gente aí que tem aquela paranoia de que, ah, os Estados Unidos querem só o petróleo e coisa e tal. Houve uma época que, de fato, os Estados Unidos tinham interesse muito grande em petróleo, porque ele sustentou o dólar com o petrodólar, pelo menos entre 1970 e até o início dos anos aí de 2004, 2008. Então, realmente, os Estados Unidos tinham uma busca muito grande por petróleo. O petróleo é uma coisa escassa, é uma coisa que os Estados Unidos tinham que importar. Mas o que o pessoal não leva em consideração aqui é que os Estados Unidos, hoje em dia, produz mais petróleo do que precisa. Os Estados Unidos virou um exportador de petróleo graças ao fracking, graças ao gás de xisto, né? É uma tecnologia nova que funciona muito bem, que não causa nenhum dano ao meio ambiente. Se for feita da forma correta, funciona muito bem. O que você vê de propaganda aí de fracking que causou problema, que deu problema com a água, que acabou com a água, isso tudo é propaganda russa, porque os russos têm um medo enorme que outros países comecem a explorar o fracking. E com isso, o preço do petróleo vai desabar, né? Lembra que a principal commodity que os russos têm é o petróleo. Então, eles bancam toda essa campanha de comunicação, de dizer que fracking é inseguro, que fracking faz isso, que fracking faz aquilo. Não tem nada disso. O fracking, lógico, se feito da forma correta, não causa dano nenhum e você extrai uma quantidade de petróleo fantástica. O Brasil está marcando o passo de não usar o fracking. Abandona esse negócio de pré-sal. O pré-sal não serve para nada. O uso do fracking é muito mais barato. Em seis meses, você bota um poço produzindo petróleo com fracking. Pré-sal são anos e anos o ciclo para vocês... Bom, eu estou mudando de assunto. Ou seja, fica o pessoal com essa tara de que o americano está lá por petróleo. Isso é besteira, eles não precisam mais disso. Já foi época que eles precisavam disso. Eles só não abandonam o Iraque no Oriente Médio. Os Estados Unidos estão doidos para sair do Iraque no Oriente Médio. Eles só não abandonam o Iraque por pressão da Arábia Saudita, que é um aliado americano muito forte. A Arábia Saudita, vocês sabem, tem uma briga com o Irã, com a questão lá sunita, xiita e coisa e tal. Os dois países querem ter a liderança da região. E se os Estados Unidos saírem do Iraque nesse momento, o Irã invade e toma conta de tudo ali. Então, sim, é verdade, existem alguns campos petrolíferos aqui na suposta área marinha aqui da faixa de Gaza. Mas não é por isso que os Estados Unidos estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso para tentar realmente ajudar, para fazer ajuda humanitária. O Biden tem uma parte do eleitorado dele que é muito de esquerda, que é a favor dos palestinos e quer que ele faça alguma coisa. É o que ele está fazendo. Bom, e o pessoal das Nações Unidas não gostou. Diz que isso daí tem um grande risco de problemas e coisa e tal, e pode ser mal usado. E é o que eu falo para vocês. Eu também acho que é problemático isso daí. Mas está na cara que o pessoal da UNRWA, da ONU, está querendo manter o monopólio deles da ajuda aos palestinos. Bom, então é isso daqui que eles estão querendo fazer. Esse é o porto flutuante que eles querem fazer. E vão ter tropas americanas lá na faixa de Gaza. O que vai acontecer quando o Hamas fizer um ataque terrorista e matar um soldado americano? Porque vai acontecer. O que vai acontecer, então, a gente não sabe. Bom, Israel teve a boa notícia de que teve sinal de vida de dúzias de reféns ali na faixa de Gaza na última semana. Eles não deram detalhes sobre que tipo de prova de vida que eles tiveram. Isso está tudo censurado porque, provavelmente, é de forma secreta. Então, eles estão tomando cuidado para não divulgar exatamente, mas eles tiveram a notícia de que tem vários reféns israelenses vivos ainda nas mãos do Hamas lá em Gaza. O Hamas disse hoje que sete reféns israelenses morreram em ataques de Israel, mas o exército israelense disse que isso é mentira, isso é a guerra psicológica do Hamas. Não, não morreram, não tem nenhuma evidência para provar ou desprovar isso daí. Bom, continuam muitos foguetes do Hezbollah vindo lá no norte de Israel. Continuam também algumas operações e conflitos aqui na Cisjordânia. Nenhuma grande mudança nessas duas áreas aqui. O Instituto Preciso da Guerra fala exatamente sobre esse pier temporário, o porto temporário, que vai ser construído na faixa de Gaza para chegar com a ajuda ali. A gente já falou sobre isso, não vale a pena ressaltar. Um ponto só sobre o Iêmen, essa região aqui. Os ruts aqui, essa área vermelha, estão ameaçando os navios que passam aqui pelo Mar Vermelho e pelo Golfo de Adem. E ontem a gente mencionou que um navio teria havido um incidente. A gente não sabia que tipo de incidente, o que aconteceu. A gente sabe agora que os ruts lançaram 15 drones para tentar derrubar, para tentar afundar o navio. Mas os americanos, o pessoal da coalizão ali entre americanos e britânicos, conseguiu derrubar todos eles. O navio não teve problema, seguiu adiante para o porto de destino. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. E aí E aí E aí Tchau, tchau